Quando nós vamos falar, doutor, até quando tentar? Muitas vezes nós perdemos as esperanças porque fizemos uma, duas captações e o resultado foi muito baixo do esperado. Não consegui blastocistos, não tive nem embriões, o fertilizou pouco. Será também, falando da técnica, que pesquisaram e colocaram teu marido no melhor nível para ele poder ajudar também? Lembrem que os embriões são produzidos por espermatozoide e pelo óvulo. Então, quando nós não temos embriões, não necessariamente o óvulo é o único culpado. E eu lembro de um caso que chegou para mim diretamente para a óvuloação. O marido tinha se pesquisado, era um caso que eu não estava guiando, eu estava só fazendo, ajudando a óvuloação. Diríamos que minha paciente era doadora. Então, quando fizeram a óvuloação, receberam os óvulos e eles não tiveram embriões. E a doadora? A doadora, sim, teve embriões e engravidou. Qual é a diferença? Será que ela recebeu diferente? Não. Receberam os óvulos iguais, quantidades iguais. Só que os cuidados com o fator masculino não tinha sido o suficiente como para avaliar. Ou talvez, era um fator combinado, mas o fator masculino também tem seu peso no resultado final. E quando nós não temos resultados, da parte técnica, também inclui a avaliação do homem e levar ele na melhor situação para que nós tenhamos um bom resultado. E isso, eu me acostumo muito a cuidar dos homens também. Por quê? Porque se eu tenho pacientes que têm um, dois, três óvulos, imaginem que todo tratamento, vamos pensar que temos dois óvulos, todo tratamento se divide para duas chances. Fertilizar um óvulo ou fertilizar outro. E dependendo disto, eu terei ou não o embrião, e eu terei ou não chances de que ele evolua e chances de me dar um bebê. Então, eu tenho que cuidar de quem também? Do espermatozoide que vai chegar lá, vai fazer a fertilização. Se eu cuido só dos óvulos, é igual aí onde eu posso chegar a perder meu tratamento por causa de que o espermatozoide talvez tenha alguma infecção, estamos com uma fragmentação de DNA muito aumentada, a morfologia está terrível, nenhum dos espermatozoides é móvel, e isto faz com que a taxa de fertilização, a chance desses óvulos virarem embrião, sejam menores. Então, resumindo, é importante que, quando nós não tivemos um resultado bom, reavaliemos. Será que temos todas as ferramentas? Será que nessa clínica tem todas as ferramentas? Será que preciso procurar um especialista? Será que preciso procurar um laboratório diferente? Meu marido tem grande dificuldade e não conseguiram espermatozoides. Será que passou com o andrologista? Isto é uma pequena coisinha que acontece quando o ginecologista cuida e não cuida, acredita às vezes que o fator masculino não tem peso. E sim tem, e sim existe o andrologista, e é por isso que nós trabalhamos totalmente em conjunto, ginecologista e andrologista, para melhorar os dois gametas e assim ter o melhor resultado de uma fertilização, seja com um óvulo ou seja com 10. Por quê? Porque é importantíssimo que os dois gametas se juntem e produzam ótimos embriões. Obrigado. Obrigado.